Pode dormir tranquilo, tenha uma noite de sono extraordinária, durma bem, durma em paz, profundamente, receba o alívio para o seu coração nessa noite, a ternura, a graça de Deus te envolve. Espírito Santo, abençoa esse ambiente onde essa pessoa vai dormir e também a sua vida, a sua família e a sua casa. Renova as suas forças, proporciona uma noite de sono restaurador, reparador, vai cicatrizando as feridas, vai arrancando do seu peito toda mágoa, ressentimento, tristeza, enxuga as suas lágrimas, Senhor. Tem gente que está vivendo uma situação tão delicada, um tempo de impossibilidades, de escassez, um vazio existencial. Se tivesse um buraco, ela se esconderia lá, meu Pai. Mas o Senhor a alcançou agora através dessa oração e eu te suplico, tem de misericórdia, meu Pai. Faz a Tua obra, promova o milagre, sonda esse coração. O Senhor sabe o que ela, o que ele precisa, meu Pai. Com urgência, com brevidade, nós chamamos a existência, o Teu favor, ó poderoso Deus, em um nome do Senhor Jesus, desfaz todos os males. Nós repreendemos toda a ação do inimigo, isso que está te perturbando, isso que não deixa você dormir, dores no corpo, enfermidade, pensamentos negativos, problemas, lutas, esse fardo, esse jugo nos seus ombros. Receba o alívio agora, receba a calmaria, a bonança, o poder de Deus entre a ação agora nessa noite. E Ele confirma, te dando a paz, o amor, para você dormir muito bem, para você viver os milagres do Senhor. Quando você acordar, tem surpresa dos céus. Deus vai abrir portas, Deus vai reconstruir, Deus vai desatar a sua vida. Tenha bom ânimo, tenha fé. Deus é contigo, vai dar tudo certo. Meu Senhor, que ela venha dormir a noite inteirinha, como jamais antes ela conseguiu pegar no sono na sua vida, meu Pai. Confirma, testifica que o Senhor é com ela, que o Senhor é com Ele. Nessa oração, nós te pedimos uma noite de sono abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreve aqui, eu vou dormir muito bem. Me segue, clica nesse coração e compartilhe.